Caraca, eu não consigo ganhar nunca, mano. Pô, não tem ninguém pra jogar também, ninguém... Pô, tô estressado nesse jogo já, mano. Ah, jogador, pega a visão. Dá licencinha, dá licencinha, sabe aí, sabe aí. Então, rapaziada, pega a visão, mano. E se você não quer ser um pango igual esse menor aqui, mano, para o seguinte, primeiro ligar a descrição, tem o Discord do P7Guard, tá ligado? Lá tem várias pessoas pra vocês jogarem, tá ligado? E vocês sabem que quando tem amigo pra jogar, é muito mais fácil de upar patente e também fica mil vezes mais divertido, né, Menosado? E além disso, Menosado, tem mix. Vocês têm a oportunidade de falar com o P7Guard, com a Klinguiça, tem caos exclusivos pra gente lá, tá ligado? Caos exclusivos que você pode criar, tá ligado? Se você quiser entender melhor, vai no chat, seja membro e se informa, beleza, Menosado? Manos, o Discord do P7Guard, o P7Guard Family, veio pra reformular o cenário de Snowflip 2, já é? Então, entra lá, dê uma chance pra nós, já é? Com isso, Discord e tamo junto, Menosado, só vamos. Jogador, vê se não passa mais essa vergonha, já é? Bora, bora. Boa, Menosado, isso. Rapaziada aqui é boa, hein? Que isso? O P pra legend. Fala aí, galera, tranquilidade. Tendo aqui mais um canal hoje, Menosadinha, tô trazendo um vídeo jogando no iPhone, Menosada. É isso aqui, tá ligado? iPhone XR, vermelhoso, tá ligado? E, manos, tipo assim, a última vez que eu joguei no mobile mesmo, foi lá pra janeiro que eu peguei o meu... Redmi Note 8, tá ligado? A Androidzinho. E eu nunca, na minha vida, tive a experiência de jogar num iPhone, tá ligado? Ou no iPad, nada da Apple, tá ligado? E sempre ouvi falar que o bagulho era de verdade. P7, a acessibilidade é diferente, é muito mais fácil. E eu nunca lembrei muita fé, né? Porque eu sou um cara de porca-fé. Então, eu vou testar agora aqui, jogando com os inscritos aqui, tá ligado? Eu tô com... O nome bem esquisitinho aqui, deve ser Naruto, né? Uzumaki Su. Meu amigo, pronuncia esse nome aí que é doideiro, hein? É Uzumaki Su, vagabundo. Uzumaki Su. O cara é maluco, assiste Naruto, tem jeito. Ah, Episeta, eu assisto Naruto. Então vem comigo, vai começar. Pô, moleque, sem calma, eu assisti e eu tinha uns 5 anos quando eu era alfa, tá ligado? Antes de baixo o bolo. Pô, como é que troca? O narutinho era da hora, viu? Aí, segue um homem aqui. Vem na minha. Chegou, tem que plantar. Não sei jogar não, Percibe. Sabe jogar? Eu tô no negócio aqui, pô. Isso aqui é a mesma coisa que nada pra mim. Rapaziada, eu quero que vocês comentem aí meu desempenho no mobile, hein? Eu não treinei não, tá? Vim de maluco. Aqui só tem noção, tá ligado? Mas eu tô sem fone e tem a outra também que é... Zero costume, né, Muratão? Não tem jeito. Pode ser o melhor cara do mundo, mas... Meu Deus. Eu só sei que meter a cara que vai tomar, Percibe. Vou botar a cabeça comigo mesmo, vem. Au! Ai. Caliquinha. Concentramento naqueles piques. Tá os dois bombes, viado. Como é que vai ser? Tem que escolher um bom, B ou A ou B. Vamos ficar só no B, mano. Porque não dá, não. Quer saber? Ué, mas cada um marca um, né, não? Ah... Mas aí fica fácil, pô. Tem jeito. Tem jeito. Pois é. Ah, outro mano. Fica fácil. Outra pitou. Coisa linda. Não, vagabundo que me deixou só agora. Não, vou ter que ir pra outra. Não tem jeito. Bora, 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 hein? Eu não vou nem jogar... Eu não vou nem jogar no fone. Só na bala. Vai, Uzu. Vai, vai te carregar no mobile, tá? Tu vai ficar fraco agora, hein? Na pera do céu. Tivemos que entrar em outra aqui porque vagabundo quitou aquelas graças todas. Agora é aliados. Não tem jeito. Menor. Desce. Isso aí, caraca. Tá imperfeito. Ih, joga muito esse netinho. Vai dar, não? Uh, mano. Na pistola é complicado porque ela senta e dá tiro junto, tá ligado? Botei nessa configuramento aí. Aí, velho. Por quê? Vai lá e pensa aí. Ela senta e dá tiro, pô. Aí eu botei aquele negoçando aqui e puxou um negócio ali. Não sei nem o que que é isso. É tipo... Mano, eu tô no iPhone. Eu não sei nem o que que... Não sei nem botar na câmera, tá ligado? Avisar pra vocês aí. Pode vocês perder. Eu jogo dois dedos. Quem joga dois dedos? Não morro mais pra tu. Fala aí. Hein? Netinho? Eu, né? Não perco mais pra você, pô. Vem aqui. Eu jogo dois dedos, cara. Não morro mais pra tu, pô. Duvido se ele joga dois dedos, pô. Dois dedos é maneiro, pô. Só um gosto aí, não gosto não. Já é, Netinho? Vai de dois dedos aí, crê. Ah, emba... Nossa, viajei, mano. Achei que tinha ganhado já. Bora enguitado. Vou tá plantando. Enguita ele. Tá, sem DHP, tá? Tem que dar dois. Pega desertinho. Dá um tiro, dá aquele. Dá um tiro, vai. E essa desertezinha do Uzo? Uzo crack. Meu Deus! O cara é brabo, coroa. Não tiene reto. Caraca, filho. Aí. Uzo é o brabo, tá? Não, na moral, esse jaldizinho de pistola aí. É melhor não jogar só de pistola, não vai dar graça. É, eu vou jogar só de pistola mesmo que esses caras aí. Não tem jeito. Então, viagem de avião pro P7. Que maior bonzão. Não bobaio. Segura, então. Ó, escondido. Escondido de dois. Aí é complicado. Você morreu, me desconcentrou. O complicado é que eu também não ouço nada. Tá ligado? Meu fone tá na cal. Você vê que acabou, amor. Eu pula de bocão, amor. Eu vou fazer. Ih, caraca. Mó papas. Ih, que vagabundo. Mó papas, velho. Que isso? Atirando, é vagabundo. Vixe, amanhã eu tenho que acordar e levar minha filha na escola sete horas da manhã, filho. O que você acha que vai acontecer? Nossa senhora. Já tem gente de palácio aí, vagabundo. Não queria chutar. Um é que os caras tá na cal com nós, velho. Na tua pele. Essa que é a parte boa. Aí, P90 eu vou... Meu amigo, se eu ver de P90, vai ficar maneiro. Agora eu vou só de deserto pra tu, P7. Só dois dedos. Chega no pisto. Cadê tu? Aparece vagabundo. Medo de quê? Falta. Tá telando não, né, Neto? Aí, ó. Aí, Caleta. Paz e pega, P7. Ai, The King of the Clutch. Faltou duas balas e eu te matava, velho. Faltou, faltou. Duas balas e eu te engressava muito, velho. O Príncipe só viu eu dando aquele pulinho da janela passada. Tomou o dele, pra ficar esperto. Tô no deserto, velho. Tô na humilda. Na humilda, você vai tomar um milho. Precisa não, filho. Pode ir de AW. Pega logo uma mirinha aí, porque o bagulho é louco. Vai lá. Pega deserto aí. Qual level, P7? Qual level, P7? Você vai tomar, viu, filho? Tá cretido? Acredita? Vem implantar, P7. Implanta aqui no Neto. Calma aí, Ken. O moleque tá em cal. Implanta aqui no Neto aqui. Tu vai ter que me dar o coverzinho, jogador. Vai lá, vai lá, vai lá, jogador. Ó o cover do Zuma. Brinca. O Zuma tá se protegendo em vez de proteger o P7. Não tem jeito, é o pica. Aí, que dupla, tá? Se a gente perder isso aqui, eu pago 10 aqui. É o vídeo. Não tem jeito. É o quê? Tu paga o quê, Bethesda? Ah, não consegui pegar caro. Não consigo nem pegar caro no mobile. Que isso? Nunca vi tu pagando um... Vem comigo, vem comigo, vem comigo, Uzu. Uzu, vem comigo. Bora. Os caras vão telar. Ó, se vocês telar... Vai dar mesmo. Vai nem falar que vai... Chega aqui. Vou fazer até o fim mesmo aí. Ó ele fazendo perto e meio. Faz aí, pô. Eu sei que vocês têm encostado na parede aí. Ó o bang. Caraca. Bang de brabo. Não tem jeito. Peguei bomb. Tá miado. Tá miado os dois, mano. Pegou granada. Aí, ó. Pegou? Valeu. Se tivesse miado, matava. Ó, tirei trintinha do cria. Mas era o outro. Falou os dois, é doideira. Aí, foi mal. Pô, complicado que eu não posso nem passar uma calzinha, né? Aí, os cambalhotas. Segue o homem, segue o homem, segue o homem. Vamos quitar esses malucos da cal, viado. Não, tem essa não. Vou ganhar assim mesmo, tem jeito. É o The King of Bang aqui, filho. Eita, bang. Me ensina aí essa perfeitinha, velho. Que isso? Fiz a HE dos deuses aqui, velho. Você ficou enguiçado agora aqui com essa HE. Pô, a movimentação é uma das piores partes, né? Nem a mira, velho. Papo reto. Tá na janela. Avançado já, palácio. Mano, fico todo agarrado na movimentação, tá ligado? Todo torto, mano. Papo reto. Ah, caminhão. Sei nem que eu tô fazendo na minha vida. O cara deu uma volta aí, porra. Pô, acabei de lembrar que eu nem jantei. Deu mó vontade de vomitar agora aqui de fome. E pior que eu também tenho essas vibes aí. Quando eu não como, eu fico com vontade de vomitar. Me dá enjoo, mano. Papo reto. Vomitar não sei o quê. Não tem nada no estômago. Sem caô, velho. A última vez eu tava lá, mano. Vomitei no... Pô, P7. Eu acho que não tá lembrado de eu, não, velho. Quem é tu? Pô, voz de Paraíba assim tem vários, mano. Não esconde, não dá nem pra saber. Eu sou o seu pior pesadelo. Quem é esse tu? Eita marginal. Tá cagado aí, né? Seu tanto de bala que eu dei em tu. Pô, de pistola complica firme, tá? Ah, mano. Como é que esse cara não morreu? 93 de dano, P7. Pô, de pistola pega bolado. O Neto foi enguiçado ou não? Ixi, deixou o moleque sozinho, velho. Tem eu e o Felipe, mano. Bota um pra cada lado. Beleza, se a gente for outro... Tá telando. Pra banir. Tô telando o quê? Eu espotei tu, vagabundo. Caraca, que jogo é esse? Que espota sem ninguém me ver, velho. Eu vi tu passando pra ir, cara. Não viu nada, pô. Caraca, olha ali. Você viu o TR ali, velho? Não viu não, né? Tinha um TR ali, mano. Ficou ligeiro com o Neto. Não, tá telando, pô. Ficou ligeiro com o Neto. O Neto, ele joga em frente à TV dele, da casa dele, pô. Papo reto, é assim mesmo. Os caras são o maior caralho dele. Se eu tiver... Eu vou pagar 10 flexões aqui, se o P7 perder. Vou pagar com ele. Claro, tá telando, pô. Tem jeito. Vagabundo, tô telando não. Vagabundo. Eu tô morrendo fácil. Também o P7 gosta. Rei do Clube. É, briga. Pô, tá um embaixo do palácio e o outro em cima. Mano, se você... Vocês esperam aí que a gente vê, pô. Os mecs querem um 3v3, P7. Os mecs tem os fãs aí, pô. Menor. Deixa o homem jogar, senão eu vou pegar bolado na rua se eu ver, hein. Só pescoção, hein. Tá telando, já. Tá telando. Vem mirando em mim, cara. Ele tava no corredor. Ele explotou pelas brechas da caixa. Excelente. O maior pai tá tímido, pô. Pô, mas é esculacho. Eu só morro assim. Os caras vêm de pré-fire, não tem nem chance, pô. Não, se ficar de pré-fire, tu já sabe que é tela, pô. Ainda mais minha lá. Mas já tá no mobile. Todo torto. Ainda vem de cutiarras? Eu tirei o delay todinho, enfim. Não, mas tem que jogar assim, pô. Que aí nós ver quem é caratista e quem é mau caratista. É isso aí, merda. Tá tomando o pé logo pra ficar ligeiro. Pra vem de cutiarras aí, vagabundo. Complicado é que eu tô ouvindo, é nada. Não sei nem onde que tem passos. Deixa mesmo ainda ter essa onda aí, né. Toma ali. Pra ficar espertinho aí. O nome dele é enguiçado, já foi enguiçado. Toma, fica ligeiro. Tem que ver se esse vagabundo não tá dando a volta. Tá muito caladinho. Boa sorte pra ele. Já explotou aí? Não. Na base? C4 é minha aqui, onde eu matei o Paraíba aqui. Pô, rapaziada, é complicado, tá ligado? Acostumado com o bagulho e fazer outro. Ele tá indo bomb, hein, mano? Em labombe? É. Se me escutar alguma coisa, eu me aviso aí, hein. Tá. Ele subiu, tá por cima. Ah, ele tá na cara, ele vai ouvir, pô. Aí, ó. Aí, é cutiarras, papo. É, cutiarras. Ele sabia onde eu tava já, pô. Ele veio de faca antes de me ver, tá ligado? Nem me escutou. Tá telando o seu irmão. Não é tinta tela cabuloso, fio. Eu, mano, assim que eu mesmo acho que isso aí feio, tá ligado? É igual a Hacker, tá ligado? Ah, mas eu já falei... Eu já falei pra ele, pô. Acha bonito. Quando o cara desceu... Eu vi que tu não tava aqui nesse quebrado desse palácio aqui, véi. Ó, o cara desceu, tá miado 64 de dano que eu tirei dele. O cara não tem nem como não ganhar, pô. Os caras tão... Tão como? Pra pular e já te esfaqueando, quer ver? Aí, ó. Toma. Já fica... Já fica safe. Isso, tô ouvindo nada. Não sei o que tá acontecendo, véi. Meu Deus. Bom, rapaziada, não deu pra brincar, né? Porque como vocês viram, o vagabundo tá telando aí, não tem muita graça. Mas pra vocês que tem curiosidade de saber como que é o PC. O PC gosta de jogar no mobile. É essa coisa feia aí, tá ligado, meu anzado? Tem uma coisa que atrapalha muito, que é o som, meu anzado. É igual nesse round. Dei um caotinho ali, que é, pô, pura habilidade. Tudo que eu já treinei na vida toda. Mas no segundo não deu, porque eu não escutei e morri de lá, tá ligado? Várias vezes eu morri com o vagabundo dando pré-file. Então, é isso aí, meu anzadinho. Deixa o seu like aí. Entra no canal do... Uzumar... Uzumar Kichu. Pô, meu anzado, vou te falar. Tem que mudar o nome, cara. Tá ruim. Tem que mudar o nome, pô. Mas é esse, meu anzadinho. Tamo junto, hein. Nós... Fiquei com a risada, hein. Fiquei pra sentar de graça. Xinguo e lantar, hein. Sabe a cara de cegaça. Fiquei com a risada, hein. Fiquei pra fazer a graça. Xinguo e lantar, hein. Dá uma sentada de cansa, dá uma quica, dá de cansa, dá uma mamada de cansa.